Tudo pro coração Oi, tudo bem com você? É o seguinte, há muito tempo que eu quero dizer isso E eu queria saber se você aceita Namorar comigo hoje E pra sempre Que isso? Tô brincando galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Laude Eu sou o GS E galera, hoje mano, a casa tá lotada Tá todo mundo aqui na casa dando mole e tudo mais E eu pensei em fazer uma trollagem, como vocês sabem O canal da Laude é o canal das melhores trollagens que existe E eu pensei, por que não Fazer uma trollagem com o pessoal da casa Como assim trollagem? Eu vou pedir todo mundo Em namoro, só que vai ser Eu tava conferindo aqui Eu tava conferindo aqui De uma forma diferente, eu pedi todo mundo em namoro Sério, pra pegar Olha quanta gada nesse chat falando que aceita A reação deles Vamos ver se eles vão curtir Vamos ver se eles vão estranhar também Porque, mano, do nada o GS pedindo todo mundo em namoro Só que eu não vou pedir todo mundo em namoro Na frente, eu vou pedir individual Pra ficar mais engraçado E vocês também pegarem a reação de cada um individual aí Fechou? Se gostou da ideia de vídeo Arrebenta aí do like Se inscreve aqui no canal Porque, mano, tá chegando muita trollagem As trollagens tão vindo com tudo E eu preciso da ajuda de vocês pra Rumo aos 10 milhões aqui no canal da Laude Fechou? Bora pro vídeo que começa agora Quer namorar comigo? Vamos Galera, é o seguinte Eu aceitaria, aceitaria E eu vou começar a ir pra primeira vítima Que vai ser a Mi E eu pedi ajuda novamente aqui Ao Jesus Que vai me ajudar a posicionar a câmera Porque eu preciso dele Que ele sabe as melhores posições de câmera Então daqui a pouco ainda tá descendo A câmera vai tá posicionada E assim que ela chegar Vocês vão ver Eu entrar em ação novamente Então Bora Paola, filho, tá desmaiada Ô, Paola Você conhece a Paola? Você conhece a Paola, Paola? Paola Ô, Paola Você conhece a Paola? Quem é Paola? A Paola da... Parei Meu Deus Do nada, velho Do nada Eu acho que eu tô com um pouco problema Oi, quem é? Mi? Posso entrar? Pode entrar, tá aberto Sentei, contigo Como é que você tá? Como é que você tá? Tudo bem Ô, é... Tava vendo umas paradas hoje E eu queria que você tá Tendo tempo pra gravar de comigo Não, pode Então vai ser dois Esse que é o problema Um vai se sujar E o outro é de patinitoque A combina é com a targa Porque pode gravar Tic-toque? Tic-toque não É de atrasão assim Pa, tchum, pa Bom, tranquilo Só que eu vou fazer live Antes do desligar Pelo celular Então, agora são três e meia Tava pensando lá por volta de um ano Sete, oito da noite Não pode? Tá, só que eu tenho que abrir live agora Parou, tô tão bonita hoje, cara Tá bonitinha hoje Ai, são seus olhos, gente Ai, são seus olhos Não, mas fala sério Eu tô um pouco nerv... Na verdade, eu tô muito nervoso Só quero falar uma coisa contigo Que vai parecer estranho Mas não é estranho Tipo assim, não é de agora Cara, tem muito tempo já Não é trollagem É uma coisa que eu quero, tipo assim É o seguinte Eu quero pedir você em namoro Cadê a câmera, Jess? Não tem câmera Tem câmera, Jess Cadê a câmera, Jess? Não tem câmera, porra Cadê? Cadê? Cadê a câmera? É sério? Eu tô... Que câmera? Cadê a câmera? Eu sei que você tá trollando Você quebrou o cano? Que cano? Não tem câmera? Claro que tem câmera Tá gravando ali, ó Que coisa absurda É sério Patrola, cerca Tá ali Ai, Gilson, Gilson, Gilson Pô, velho, você recolhe com o meu negócio Não, não, não É que era óbvio que era zoeira Do nada, é do nada Do nada Quero na breve comigo? Nossa, velho, eu nunca ia ver aquilo Você foi a primeira pessoa Sabe o que é mais engraçado desse trollar? Isso que eu falo com todo mundo da casa hoje Você acha que alguém vai aceitar? Ou você vai levar a mão o dia inteiro? Eu achei que eu ia levar a mão o dia inteiro, velho Ou não, né? Não sabemos Ai, às vezes vai que alguém tem Sabe o que é mais engraçado? Eu vou pedir até pro Coringa O Bradó, quem que tá na casa Eu tenho certeza que o Coringa vai falar Sai fora, irmão! Sai, tá tirando, mano! Sai fora, tá tirando, mano! Eu tenho certeza Mas essa é boa Foi boa Mandou muito Galera, beleza Vocês viram aí a reação da Vi Foi engraçado pra caramba Agora é a vez Deixa eu ver quem que eu posso pensar Talvez agora eu peça Não sei, não sei Quem que eu vou pensar Eu vou dar um timezinho Vou mandar Vou ver quem tá de bobeira Dando bobeira Vou ver quem tá de bobeira Dando bobeira Vou ver quem tá dando bobeira pela casa E a gente encontra a próxima vítima aí Que vai ser pedido em namoro E você que tá assistindo esse vídeo Você quer namorar comigo? Deixa nos comentários aí Eu sei fazer bolo de carne, mano Tô brincando Bolo de carne? Agora é a vez da Babi, mano E eu confesso pra vocês Que eu tô bastante nervoso Eu vou dar muita risada Porque como vocês sabem A Babi é minha irmã do coração Então, tipo Não vai fazer sentido algum Mas bora Que eu vou tentar ficar sério E ela falou que eu tava descendo Então eu tenho que ficar sentadinha Esperando Já tô de volta E aí? E aí? Fala comigo Fala pra tu Negócio seguinte Minha irmã Ô, é... Você quer fazer cafezinho? Tem pouco que faço café pra tu Bem, é... Hoje eu vou gravar TikTok Eu pedi a tua ajuda Eu conversei com a Thay E com a minha Elas toparam me ajudar Porque eu vou fazer tipo um... Torta na cara Aí com uma dancinha bizarra Aí que eles não falam Por quê? Tá sujo, meu cabelo tá sujo Tá pra gravar Tá sujo mesmo? Tá bonito teu cabelo Tá bonito teu cabelo, velho? Ô, fala pra tu Fala aí Uma coisa séria Eu tô até um pouco... É treta, é treta, é treta Para Eu tô dando exato porque eu tô nervoso, velho Oi Ó Mas tá bem? Iria saber se... Se você aceita namorar comigo Pode ser agradável comigo, né, Dilma? Tô não, pai, é sério Gente, amor, tá de sacanagem Verdade, né? Ué, mãe É uma live que eu tô gravando ali, velho É claro que não, esse aqui Olha que verdade, ó Dá um tchau ali Ali? Ali, eu só dá um tchau, né? Tô zoando, é sério, pô Cadê a câmera? Não tem câmera, velho Não, mano, tem isso não, velho Fala aí, pô A gente foi trolladinha Ali, olha que você Ah, cara Mano Vai pegar esse cano, é assim, ó Vai pegar esse cano, vai fazer lá esse cano Ô, cano Eu tô tentando trocar, tipo Como assim, eu sabia que essa era a parte mais difícil Que não vai sentido algum, né? Não faz sentido Não faz sentido algum A mim ficou meio assim, né? Ih, agora eu vou tentar fazer uma discussão da casa Eu vou tentar ajudar a introduzir pra ela se pegar e disfarçar Falar que eu quero conversar, alguma coisa séria Pra gente entrar no caral Pode ficar com a caral Com ela eu vou tentar ficar um pouco mais sério Com a Mia, ela quase acreditou Mas ela descreditou num instante Que ela, é, valeu Era isso, então, velho Vai ter TikTok, não, né? Vai, vai ter que estar depois, fechou? Fechou, fechou Então, deixa a mão aqui Essa mão aqui é de falso Essa mão aqui é de falso Essa mão aqui é de falso É Dois falso Não, tu que? Eu não Eu não Eu não Dá um tchau pessoal aqui, pelo menos Tchau galera Tu continua solteira É, agora é o seguinte Agora é a vez da Voltan Então, eu vou lá pra cima Vou posicionar a câmera daquelas laterais Daqueles armários Vou bater na porta da Voltan ali Se ela estiver em live Parece que ela vai entrar em live daqui a pouco Então, vou pedir o dia de namoro Vai ser antes da live dela Será que ela vai aceitar? Nos próximos capítulos Já, já Carol? Tá ocupada? Vem cá, por favor Vem cá, por favor Tá fazendo? Tá fazendo jeito de ficar Trouxe Você não comprou uma também? Comprei Ó, a tua camina pra pôrmina É verdade É verdade Aí a gente pode tirar o fotão Comprei a calça também Você não comprou, tem Ah, você tem a tela, tá? Dá pra tirar uma foto Dá Que tal a gente fazer uma foto diferente e tal? Pode ser Uma foto, tipo, diferenciada Que eu tô falando Você não tá entendendo? Como não? Cara, eu tô nervoso pra caramba Ele, tipo assim O que aconteceu? Ele, tipo assim Coração dos parados Análise o que, gente? Que isso? Só tem análise no chat Você tem namoro comigo? Ai Desundralogia Ah, mas você é Não é bonita É sério Por quê? Tá acordado? Não tem câmera Não tem câmera Não tem câmera Tá brincando Tá ali, ó Cadê? Tá ali lá na porta Não tem câmera É sério Daí, tipo assim Não é de agora, tá ligado? Porque tem esse sentimento por tu E aí, tipo Ah 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 Tá mais pra sala Escritório Ou a casa toda Aniversário Madeira Madeira Acesse agora Eu gostei do anel Não, não tive mais Então, tipo assim Faz uns três dias Já que eu fico observando você Uns três dias Então, eu quero saber se você quer não ficar comigo, sim ou não? Quero Ah, não quero não Tô com a colagem, velho de puta Pô, Carol Pô Gostou do anel? Gostou? Gostei Pode ser seu Pode ser meu Pode ser Que nem meu Olá Senhoras e senhores Meu Deus, que péssimo Agora, eu vi que o Coringa acabou de entrar no quarto dele Ele terminou a gravação Eu vou aproveitar esse momento pra chegar no quarto dele com a câmera disfarçada Então, a imagem provavelmente vai ficar ruim Mexendo, tremendo e tudo mais E vou pedir ele namoro pra ver a reação dele Provavelmente ele vai dar risada É, gente Esse anel que era dos stories que eu coloquei no dia Eu tirei uma foto e coloquei dos stories Ou já vai saber que é trollagem Mas a gente vai descobrir isso agora Eu vou com a câmera baixinha na mão pra disfarçar E vamo que vamo Vamo lá Curica! É o Joy Joy É o GS GS Sim, gente Esse era o anel dos stories GS É o Gilson Pegadinhas Posso entrar? Não, não é pegadinha Mano Tá gravando o que aí? Não tô gravando não, tô só jogando Ô, fala pra tu, eu vou gravar um vídeo daqui a pouco Eu queria que você me ajudasse, mano Fala que é um vídeo É o vídeo de... De... Eu vou criar um... Canhão de... De... É uma bazuca de... Que lança... Que lança batatas, tá ligado? Vai sair lá no meu canal Eu queria que você me ajudasse pra participar desse vídeo aí Topa? Vai lançar batata em mim Que? Vai lançar batata em mim? Não, né, mano Mas eu vou, tipo, comprar, tipo, as batatas E, tipo, eu quero que você, tipo... É... Pegar tua reação, tá ligado? Jogando assim as batatas, tá ligado? Mano, é muito forte, muito forte Eu vi um canal... Onde é? Não, é uma... É com cano, mano É com cano, tá ligado? Que cano? Otário, fala pra tu Fala tu Mano, eu tô um pouco nervoso, velho Nervoso Quanto é batata? Não, por causa de outra parada, velho O quê? Aproveitei que se saiu da gravação agora Que eles falaram uma proposta Na verdade, é uma pergunta E eu quero com a sinceridade de verdade, mano Tá pronto? Se for trollar, vai tomar socão Mano Quer namorar comigo? Ah, meu amor, tá caindo Para retardado, é sério É aqui Não vai caber Vai caber sim, né? Coloca nesse aqui, ó Coloca no pequenininho Que bonitinhos! Tô chimpando Mano, cara Mano, vai se f*** Que vídeo é esse? É, o vídeo ali, como é que você sabe? Nem sabia que era vídeo e você tá... Caiu Mano, o que você me pediu, no amor do nada? Ah, porque eu queria xingar no vídeo? Aí, galera, tá vendo como é que o Jesse me trata? Terminamos Não quero mais namorar com você Saia do meu quarto A gente não vai se ver mais Eu quero escutar Marília Mendonça E não lembrar de você Ah, deixa eu ver que música que é Marília Mendonça Tô cantando Vida amargura Vida amargurada Sinto nesse momento em meu coração Oh, que saudade dela Não aguento mais Vou lá na vendia Tomar um pingão Tem meu coração De momento que a gente passou Isso pra mim foi apagado Teu pai trabalha na padaria? Por que? Só um pãozinho gostosinho Que isso, gente Tô chifando muito Eu quero escutar Marília Mendonça E não lembrar de você De todos os momentos que a gente passou Isso pra mim foi apagado Teu pai trabalha na padaria? Por que? Só um pãozinho, não gostosinho Tá no vídeo da lá Essa foi ruim demais Ruim Ai, mano, adorei Na horta? Trabalha, por que? Tá tudo Tá me dando o que ela faz Não sei se quer que eu faça o pino Galera, é o seguinte Olha assim que eu caio Mano Amor Ela sempre foge, mano Sempre foge do quarto Então eu vou mandar mensagem pra Taiga Falando que ela fugiu Então quando ela vinha aqui Eu entrei em ação pedindo Na namoro também Vamos ver como é que vai dar isso Só esperar Nossa senhora Ela tá aqui, ó Ela fugiu, cara Eu sempre foge pra essa parte da casa Eu não sei qual é a pira dela Mas ela sempre tá bonitinha É, uma gordinha Você foi roubada, não é verdade? Não Foi roubada nada Ela te vem pra cá Eu falo Senta aí Já gravou hoje? Já gravei um E agora tem Eu gravava um áudio de canhão De Uma basura Ah, você pode ajudar também Fechou Fala pra todo o negócio Não, essa do pãozinho gostosinho Foi o auge Eu quero te fazer um pedido Na verdade Tô meio nervoso Não, não pode enrolar um áudio não Ai 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 Tá mexendo no mortal Reda O que foi? O que? Reda 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 O rosto de ela O dinheiro da mamãezinha Oh meu Deus Que mamãezinho Tá dando um beijinho na tua mamãezinha Mãezinha Tá com guipi Tá com guipi Tá com guipi Tá com guipi Eu sei que ela é só mais Por quê? Por quê? Cara, não é de hoje Eu sei que ela é de fazer uma Uma proposta Mas agora é uma proposta muito boa Eu quero saber Você quer adorar comigo? Não tem que ir nesse mundo Não, não tem que ir nesse mundo Não tem que ir nesse mundo Não tem que ir nesse mundo É sério, pô Tô até enjoelhado aqui Não, eu tô vendo que você tá enjoelhado É por isso que eu tô suspeita, né, pô? Então, é sério, pô Comprei, demais Vai te encontrar Eu lembro aqui, ó Vamos te falar Imagina É sério, pô É sério Qual foi, Jéssica? Qual foi, Jéssica? De nada, né? Tá apaixonada? Eu sou sempre de novo Tô zoando, tá que dá vontade Eu saquei! Mas você também, Jéssica Não, deixa eu falar Se você tivesse Não, era muito difícil isso Sabe, se você tivesse, tipo assim Cozinhado mais Talvez eu caísse, tá ligado? Mas Ah, que Deus te venha, Jéssica Se você pedisse uma garota em namoro Você não ia ajudar Pera, mano, como é que você enrolar? Ok, ok Você caiu na câmera Cadê o Jéssica? Cadê o Jéssica? Jéssica, já tem 3, 2, 1 Demora um pouco pra eu chegar É porque eu tava escondido Já da planta Então eu não ia tomar Assumir que é Bora Sabia Ó, eu gostaria de dizer Que quem trola É mais difícil ser trollado Então o Jéssica vai ter que investir Muito mais nisso Porque Vocês sabem como é, né? Eu vim pra essa mansão Preparada pra cá É, realmente Mas ainda falta um ser trollado Quem? Faltou o Braddock Que ele vinha aqui gravar hoje Ele talvez não ia gravar Não ia pedir o Braddock Ele pediu o Braddock em namoro? Ele pediu o Coringa? Você pediu o Coringa em namoro? O Coringa aceitou Sim, como é que eu tô lá no dedo? É tipo, qual que fica? Fica Fica Joringa 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 Então bora pra o Braddock Por isso Bora, bora pro Braddock agora Fala Braddock Oi, Babi Ela teve hoje, né? Não, hoje Hoje eu tô com o que que foi Sai, Babi Olha o que que eu tô assistindo Cara, achei que eu falei Só para ver se você tá assistindo Tô assistindo ao vídeo Que esse aqui é o O Laudio e o Braddock Uma ao mestre Caramba, mano Mano, tu tá apelão demais Eu tô platinha Uma ao mestre Tu tá muito apelão Mano, que jogabilidade do caramba Que tu tá vendo, velho Na moral Ah, Maria, né? Com Deus mesmo Nossa, a mulher Chega me arrepiar, mano Que é muito brava essa parte daqui, mano Quero fazer uma coisa diferente, Braddock É pegadinha? Se for pegadinha, já vou embora Não é, mano Na moral Não é É uma parada diferente, mano Eu tô nervoso, velho Mano, queria saber se tu aceita Namorar comigo, Braddock Cadê a câmera? Caraca, é o Chico, velho Vai ser Gibra ou Braddock? É, porque o Braddock Ele tá jogando em um lador De alguém jogabilidade dele Tô gostando Mano, tá sensacional Se apaixona pelo rapaz Neném e tal Quando você tá com aquela risada Sim, assim, com as pessoas Quando se mata, mano Achei muito boa Então, quer dizer, você quer Morar comigo, mano? Mano, não posso aceitar, cara Por quê? Porque eu sou neném Você esqueceu? Mas neném namora Mas neném não namora Não namora? Não, neném não namora Por que que não? Não, porque o neném não namora Não vem, não E agora cadê a câmera Só pode falar Não pode estar trolando Não tem câmera nenhuma, caramba É sério? Não, não dá, né, mano? Não é de hoje, mano Não é de hoje Só o neném, já não está ali O Jesse tá falando comigo Ela mandou isso Sério? Ah, tipo assim Mas é muito amigo Mas não vai rolar, Jesse Só que eu pensei Que você não ia pedir Que nós tivéssemos, né? Não, é bom que ele tá se adorando Mano, tipo assim Você pedir pra namorar comigo Assim, do nada, mano Tipo, pô Eu considero muito Como meu amigo, tá ligado? Mas, tipo, amigos Podem... Tá brincando, meu Só que é trollar Imagina Não é possível Deixa eu pegar a câmera aqui, mano Ô, Jesus Cheguei, Jesus Fala, mano Fala, Jesus Mano, já imaginava Que fosse trollar Mas esse cara aí Vem com esses papos Aí se apaixonando Nos trilhões Eu falei Mano, tu és? Tu é? 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 Ô, sobrou pra mim Ô, se o pessoal no chat Começar a comentar aí Tu és? Quero ver na toda live Que eu abri do Jesse Quero ver no chat Tu és? Não Não faz tudo Tu é, mano? Não vai do Braddock, mano O que você pensou? Sabia que era trollar Mano, tipo assim Eu comecei pensando Que era trollar Porque tu falou Que você apaixonou Nesses trilhões Eu lancei essa Pra ver se era trollar Porque se não fosse trollar Eu ia ficar Caraca Já tô vazudo E bora, né? Vou embora Pô, se considera Gils Como irmão O maluco chega Me pede Tchau